Olá pessoal, hoje é domingo, 21 de março, 11 horas e 40 minutos, só para mostrar aqui meus peixes a vocês, estou fazendo aqui uma mudança, essa caixa aqui é de 500 e essa é de 1.000, aí essa aqui eu vou colocar os menores e aqui vai ficar os maiores, né? Como eu tenho pouco, né? Já comi bastante, vou pegar aqui um peixe para mostrar para vocês, olha só Tirar a água aqui para ver se dá para ver melhor Tem um tamba aqui, olha Só consigo mostrar aqui a vocês, veja Vou conseguir levantar Dá uma pausa aqui Olha a galera Elas estão grandes É só para o consumo Eu vou deixar os maiores aqui O judiano deles, né? Mas faz parte Fazendo uma geral aqui, limpando E aqui está muito sujo São as menores Cuidado aqui, senão Maltrato a eles Aí eu tenho esse decantador E aqui são os menores, ó Coloquei aqui nesse barbe aqui Tudo falta de ar, já Tudo falta de ar, já Beleza? Sistemazinha simples mesmo Vou jogar fora, viu? É meu quintal, ó Bastante acerola Bastante acerola para mostrar a linha ali Cuidado aqui Mais desses lábios Valeu galera Mostra aqui a vocês Mostra aqui a vocês, ó A gente chama de cascudo Bodó Cari Cari não Corroce lá Ó Isso aqui a gente chama De sardinha Isso aqui é piaba, lambaria, né? Isso aqui é um piau, ó Piau de vara Tem peixe aqui de todo jeito, pessoal Beleza? Na geral aqui Um videozinho mesmo Só para Tentar criar, ó Algum conteúdo para o canal, né? Beleza? Tem quase nada Vou terminar de limpar aqui Para colocar os menores Cuidar aqui, que está ficando de noite Valeu galera, tudo de bom aí Ó Tem peixe demais aqui Valeu Só para finalizar o video aqui Eu vou mostrar aqui esse outro peixe aqui, ó Chama de cachimbo Chama de cachimbo Quem souber o nome aí Tem um Três deles E tem um Esse aqui também, ó Mandir Ele tem esse porãozinho É tipo um veneno Olha Se eu consigo pegar ele aqui Dói Ó Eita Com medo de levar uma esporada aqui Ó E tem esse outro aqui, ó Acho que é o Mandir também Só que é diferente E tem esse aqui, ó Esse aqui ele tem uma Tem uma mãozinha aqui, ó Beleza galera? Vou começar a botar água aqui que Estão sofrendo já Crescendo, ó Peguei lá em Santa Cruz do Piauí Fui lá só buscar eles Tem um todo tipo de peixe aqui Tem um carpa Vê se eu Consigo mostrar aqui a carpa Para vocês Ó Olha só só Ah Para quem não viu uma carpa ainda Beleza? Feriu aqui Valeu Encerrar aqui o vídeo que já me tratei demais os peixes